E aí Tá hora de filmar aqui, ó Pega o mundo Cachorro brincando No parque Hein Bruce? Bruce, olha Bruce, vem Bruce Bruce e o Haley Bruce vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vai lá Haley, vai Haley Cara Aqui é cada hora, hein Bonito aqui, ó Tem até um cavalo ali Olha que da hora, vai ficar, ó Né, grandão E aí Vem Bruce, Haley Não, só porque ela é de pé, para falar um pouco. Tomeu! Tomeu!